Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre multiplicação de frações. Se você apoia esta iniciativa, talvez você queira conhecer também o meu perfil no Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui, eu vou deixar um exercício proposto, cuja resolução eu gravei e publiquei no meu perfil do Passeio Direto. Agora, vamos lá! Você deve ter percebido que a gente tem aqui a mesma situação repetida, porque a gente vai falar sobre multiplicação de frações. E para multiplicar frações, existem alguns caminhos, né? Um caminho que pode ser um pouco mais trabalhoso e um caminho que pode ser um pouco menos trabalhoso. Veja só, multiplicar frações é muito fácil. Basta que você multiplique os números de cima e que você multiplique os números que estão embaixo. Simples assim. Por exemplo, 20 vezes 6 vezes 3.600 é 432.000. Ótimo! Agora, veja só. 9 vezes 8 vezes 2.400 é 172.800. Então, você pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Só que normalmente, na resolução de problemas, a gente não gosta de trabalhar com frações com termos muito grandes. Então, encontrando uma fração com termos tão grandes assim, normalmente a gente quer simplificar. A gente pode simplificar da seguinte maneira. Para começar, por exemplo, a gente pode cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui, um zerinho daqui com um zerinho daqui. Na prática, a gente dividiu por 100 em cima e embaixo. Mas ainda sobra o quê? Sobra 4.320 em cima e 1.728 embaixo. Agora, os termos já são um pouco menores, porém, a gente ainda pode simplificar aqui muito. Por exemplo, a gente pode dividir em cima e embaixo por 4. Em cima, porque o número termina em 20, como 20 é divisível por 4, o número todo também é. Em baixo, porque o número termina em 28, como 28 é divisível por 4, o número todo também é. E veja só com o que a gente fica. 4320 dividido por 4 é igual a 1080. E 1.728 dividido por 4 é igual a 432. E a gente pode continuar simplificando. Veja que em cima o número termina em 80. Como 80 é divisível por 4, o número todo também é divisível por 4. Embaixo, o número termina em 32. Como 32 é divisível por 4, 432 também vai ser divisível por 4. E vejamos com o que a gente fica. 1080 dividido por 4 é igual a 270. E 432 dividido por 4 é igual a 108. E a gente pode continuar simplificando. Veja, por exemplo, que a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. Com o que a gente fica? 270 dividido por 2 é igual a 135. E 108 dividido por 2 é igual a 54. E vamos simplificar um pouco mais. Tanto o 135 como o 54, ambos são divisíveis por 9. Quando a soma dos algarismos é divisível por 9, o número também é divisível por 9. Neste caso, 54 dividido por 9 é igual a 6. E 135 dividido por 9 é igual a 15. Finalmente, vamos simplificar mais um pouquinho. E vamos dividir em cima e embaixo por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, nosso resultado final, na forma de fração irredutível, é 5 meios. Perceba o tanto que a gente teve que simplificar aqui. Temos vários passos até obter uma fração mais simples. Eu não recomendo que você faça assim. Eu recomendo que você simplifique antes. Se você quiser, você pode multiplicar todos os números que aparecem em cima, multiplicar todos os números que aparecem embaixo. Você vai ter uma fração como resultado com termos muito grandes. Aí, depois, você vai simplificar, 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 até encontrar uma fração irredutível. Em muitos problemas, isso pode ser necessário. Porém, existe uma estratégia que eu gosto mais. Que é a estratégia de simplificar antes de fazer a multiplicação. Acompanhe comigo. Eu vou começar cortando um zerinho daqui com um zerinho daqui. Um zerinho daqui com um zerinho daqui. Na prática, a gente dividiu por 100 em cima e embaixo. 3.600 dividido por 100 é 36. 2.400 dividido por 100 é 24. Tá? Então, a gente já reduziu aqui um pouquinho os termos dessa fração. Mas, a gente vai reduzir ainda um monte. Acompanhe aqui. A gente identifica um fator aqui em cima e um fator aqui embaixo, tal que eles, ambos, sejam divisíveis por um mesmo número. Veja, por exemplo. Tanto o 20 como o 8, ambos são divisíveis por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. 8 dividido por 4 é igual a 2. A gente corta e coloca o resultado da divisão no lugar. Veja mais um pouco. Tanto o 9 como o 6, ambos são divisíveis por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. 9 dividido por 3 é igual a 3. Quando o mesmo fator aparecer em cima e embaixo, a gente pode simplificar cortando esse fator, cancelando esse fator. Então, a gente pode cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. E o problema está ficando cada vez menor. Veja que tanto o 36 como o 24, ambos são divisíveis por 6. 36 dividido por 6 é igual a 6. 24 dividido por 6 é igual a 4. E a gente pode continuar com essa brincadeira. Tanto o 6 como o 4, ambos são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. Perceba agora que a gente tem um fator igual a 3 aqui em cima e outro aqui embaixo. A gente pode cancelar e a gente pode cortar esses fatores repetidos. Ótimo! Veja, então, o que sobrou. Aqui em cima temos vários números cortados. O único que sobrou foi o 5. Aqui está ele. Aqui embaixo temos vários números cortados. O único que sobrou foi o 2. Então, o resultado dessa multiplicação de frações é 5 meios. Aí eu te pergunto, qual foi a técnica que você achou mais fácil? A primeira ou a segunda? Na primeira a gente só multiplicou em cima, só multiplicou embaixo e depois foi simplificando. Na segunda a gente identificou pares de fatores em cima e embaixo divisíveis por um mesmo número. A gente faz a divisão, corta o número e coloca o resultado no lugar. A gente faz isso várias vezes e encontra o resultado já final na forma simplificada. Aí você me diz qual das técnicas você achou melhor na seção dos comentários. Se você já tem alguma experiência com regra de 3 composta, você pode tentar resolver esse exercício aqui. Uma resolução para ele você vai encontrar no meu perfil do Passei Direto. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Voltando para cá, eu gostaria de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus